Oi, eu sou a Lara Ferraz, eu tô participando da oficina da montagem de Beatles no Céu Diamantes, que eu fiquei sabendo pelo Facebook. Tá sendo um processo muito rico, de muito aprendizado, trabalhando com muita gente fera, então tá sendo muito, muito válido, assim, uma experiência única mesmo. E eu acredito que vai ser muito legal o resultado, tá todo mundo muito empenhado, assim, trabalhando bastante pra ter o melhor resultado possível, eu acho que vai ser muito legal.